Sou amiga, sou pequena e o mundo é novo pra mim Resolver qualquer problema não é tão fácil assim Mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão Eu desenho o meu tablas e aprendo a solução É muito maldona, é tão preguiçoso, com maior pegarela Brinha muito metrô, é tão esperta, é curioso Mas todos eles me mostram que o mundo é maravilhoso Pra tudo ficar perfeito, só está faltando você Vem logo, sem demora, temos muito o que aprender Mika! Oh palhaço! Nossa! A Mika está parecendo um gru! O que aconteceu, Mika? Por que você acha que a Mika está assustada, abelhuda? Eu sei! Ela viu um monstrão saindo do armário Ou uma bruxa voando numa vassoura Ou então, um dragão soltando fumaça verde Ou vai ver, foi um bicho pelo... Ai! Deixa a Mika falar! Vou contar o que aconteceu Eu estava passeando com o papai e a mamãe E aí eu vi uma cabaninha bem grandona Então, eu perguntei pra mamãe o que era aquilo E ela disse que era um circo Aí eu vi uma moça muito bonita voando Parecia uma borboleta Eu fiquei com vontade de ver mais Mas aí apareceu uma coisa muito feia Ele tinha cara branca, um nariz vermelho A boca bem grandona E o cabelo todo arrepiado Ele gia muito alto E tinha um pezão Eu comecei a chorar E o papai falou Que aquele ali era um palhaço E que ele era muito legal Mas eu não o achei Porque ele tinha uma cara muito assustadora Brrrr! Ei, que medo! Viu? Que cara de monstro, Bru! Ai, monstrão, né? E o pior É que ele foi lá para dentro Agora não vou poder ver a moça voando de novo Ai, melhor não ir mesmo, Mica Já pensou da verdade de cara com o papapalhaço? É, não ia ser nada legal Ai, eu estou com medo É, eu também Vamos embora Olha, Bru! É a moça que voa! É, estou vendo Pronto, a gente já viu Agora vamos embora Nata disso A gente ainda não a viu voando Vem, Bru! Ai, mas e se o palhaço acaba vendo a gente? Hum, já sei! Se a gente for escondidinho Sem fazer barulho Ele não vai ver Acho que eu não quero ir, Mica Ah, vai, Bru! Você vai gostar! Está bem Mas você vai ficar comigo, né? Claro! A gente fica bem grudadinho Vamos, Bru! Que cabanona! O que ele está fazendo? Não sei Como será que ele fez isso? Muito mágico, né? Vem, Bru! Vamos procurar a moça que voa! Não faz barulho, Bru! Se não, o monstrão pode ver a gente aqui! Foi sem querer! Olha que legal! Puxa! Puxa! Como ele não cai? A bicicleta dele só tem uma rodinha! Vamos, Bru! Oh! Uau! Olha lá a moça que voa, Bru! Uau! Ela parece mesmo uma borboleta voando! Deve ser muito legal voar assim! É mesmo, mas eu nunca queria subir um altão como aquele! Mica, a gente já pode ir embora! Agora pode, Bru! Mas sem fazer barulho, hein? Está bem! Opa! Palhaço! Opa! 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 Aô! Opa! Ele é engraçado! Aô! Opa! Aô! Opa! Opa! Pepepepe! Peraí! Quem é aquele lá? Com cara de farinha! É mesmo te assustar Que, que, quem será? Ele é muito estranho Com nariz de tomate Que perde esse tamanho Peraí, ele é engraçado Faz muita folia, é tão atrapalhado Ele é um palhaço alegre e brincalhão E sua cara diferente é pura diversão O palhaço é legal Ele é muito, muito mais que legal Vou pedir pro papai e pra mamãe Me levarem ao circo para ver a moça que voa E o palhaço também Mica! Venha ver o que eu trouxe pra gente brincar Estou indo, papai! Tchau, pessoal! Tchau! Cachorro grande! Que cara é essa? Você acha que ela está assustada, bilhuda? O que aconteceu, Mica? O cachorro da amiga da mamãe não é mais o mesmo Como é que é? Eu sei, eu sei! A amiga da mamãe trocou de cachorro Ou então, ela cortou o pelo dele e ele ficou pelado Ou vai ver que... Ai! Deixa a amiga falar! Eu vou contar pra vocês A amiga da mamãe tem um cachorro chamado Apolo E sempre que eu ia na casa dela Eu brincava muito com ele A gente brincava um montão de pegar bolinha e de pega-pega Ele era tão fofinho Aí, depois de um tempão, a gente foi lá de novo E eu não via a hora de chegar para brincar com o Apolo Mas aí, quando eu cheguei O Apolo não era mais aquele Apolo que eu conhecia Ele estava gigante! E ele veio correndo atrás de mim Latindo muito alto com aquela bocona enorme E balançando aquele rabão Eu corri pra me esconder atrás da mamãe E comecei a chorar Aí, a mamãe falou que não precisava ter medo Porque o Apolo era mansinho E só queria brincar comigo Mas, mas, eu tenho medo Ai! Vamos sair daqui, Mica! Muito grande! Se a gente fosse grande igual a sua mamãe Não íamos ter medo dele Ele vai pegar a gente Não vai, não! Agora, não vou mais ter medo Porque também sou grandona Boa ideia, Mica! Sua ideia não deu certo? Não! Eu continuo com medo dele! Ele está me cheirando E o nariz dele é gelado Ai, que medo! Para, Apolo! O Bruno não é uma bolinha! Ai! Ai! Pega, Apolo! Ufa! Essa foi por pouco! Sabe de uma coisa, Bru? Acho que ele só queria brincar É mesmo! Quer jogar a bolinha para ele? Eu quero! Eu quero! Vai pegar, Apolo! Ah! Ah! Que legal! Ele segue a bolinha! Você não me pega! Você não me pega! Corre mais, Mica! Ah! Ah! Você me pegou! Isso faz cócegas! Conheci um cachorrinho E seu nome é Apolo Era tão pequenininho Que cabia no meu colo Se eu jogasse uma bolinha Lava atrás ele corria Pegava com a boquinha E de volta vem trazia Ele era tão fofinho Parecia de brinquedo Mas agora ele cresceu E me fez ficar com medo Quando veio para mim Com a linguinha de fora Gelou meu coração Não consegui ir embora Ié, Ié Mas ele me lampeu E feliz também pulou Ele me reconheceu E o meu medo acabou O Apolo é legal, Bru A gente não precisa ter medo É verdade Bru, vou contar para a mamãe Que eu não tenho mais medo do Apolo E que eu quero ir de novo Brincar com ele Legal! Tchau, pessoal! Que monstro é esse? Japão! Veja cá na frente da porta Rápido! Vai, vai, vai logo Deve ter algum bicho Querendo entrar aqui Estou indo O que está acontecendo, Mika? A Mika só está querendo fazer umas mudanças por aqui Se é assim Acho que a cama ia ficar melhor ali O baú lá A velhuda aqui Ali lá, lá Deixa a Mika falar Tem um monstro aqui em casa Monstro Ele é melequento Grandão Tem garras afiadas Já vou Fica sentadinho aqui Para o monstro não entrar Que eu vou contar para vocês O papai e a mamãe Estavam muito chiques Porque eles iam A uma festa de gente grande A mamãe estava tão bonita Que eu quis ficar igual a ela Mas aí A mamãe disse Que eu já era bonita Do jeito que eu era E que não precisava De mais nada Então ela falou Que a nossa vizinha A dona Neide Estava na cozinha Fazendo pipoca E que ia ficar tomando conta de mim Até eles voltarem O papai colocou O meu desenho favorito E disse para eu ficar assistindo Que a dona Neide Ia trazer a pipoca Eu fiquei Mas aí No lugar da dona Neide Apareceu um monstrão Ai Desculpa Lila Tudo bem Mas você precisa fazer Alguma coisa Para tirar esse monstrão daqui Mas eu sou pequena E aquele monstro É grande e assustador Vá procurar a dona Neide Para ajudar Ela é grande Então vem comigo Está bem Lila Acho que aquela bolsa ali É da dona Neide O monstrão deve ter engolido A dona Neide Igual o lobo mau Fez com a vovó Da chapeuzinho vermelho Ai, coitadinha A gente precisa tirar A dona Neide Da barriga do monstro Já sei Você faz o monstro Abrir a bocona E aí eu puxo A dona Neide Para fora Legal Vou fazer cosquinhas nele Igual o papai faz em mim Boa ideia Ai, meu pracinho 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 Lila, você está mexendo no lugar errado O cabelo do monstro Ficou parecendo aquele macarrão enroladinho Que você gosta É Ficou bem bonito Mas ele ainda não desengoliu a dona Neide Já sei Faz o monstro espirrar Assim a dona Neide vai sair voando da boca dele Boa ideia O que é isso? É pimenta Uma vez eu sacudi um pote como esse Eu espirrei um montão de tempo sem parar Daqui que eu jogo nele Ah, o monstro costiu meleca em mim Oh, desculpe, querida Meu creme de beleza foi parar todo no seu rostinho Dona Neide É você Ai, o monstro teve um bebê Sou eu, Lila Mica, é você mesma Claro que sou eu Você estava parecendo um monstrinho Estava nada Você que não olhou direito Ah, você também pensou que ela fosse um monstro E sua cara estava igual a dela É, acho que eu também não olhei direito para a dona Neide A culpa foi minha, querida Não devia ter usado minha máscara de beleza aqui Sabe de uma coisa, dona Neide? Acho que você não precisa dessa máscara Você fica muito mais bonita sem ela Que monstro cosmento e melegado Deixa qualquer um arrepiado Com tantos polos no cabelo Parece até um pesadelo Será que essa visão Vai ver a sua impressão Mas aquilo que parece ruim Pode não ser mesmo assim Essa cara melecada Vai ver a sua fachada Não é monstro, não é nada Que assuste a criançada Olhe bem, não tem perigo Esse monstro é amigo Ele é só alguém que quer Ficar mais lindo do que já é Bru, pode sair Não tem nenhum monstro aqui Mica, venha escovar os dentinhos para dormir Estão indo, dona Neide O vaso quebrado O que aconteceu, Mica? Ah, acho que ela está fugindo do barulho Eu sei muito bem o que ela está fazendo Ela está se escondendo Se escondendo? De quem? Não é de nenhum monstro, é? Acho que é sim Ela deve estar fugindo de um monstrão grandão Peludo e pançudo Ou então de um dinossauro gigante Verde e veloz Ou vai ver que é de um... Ai, deixa a Mica falar Não vou falar nada Que história é essa? Está bem Eu vou contar pra vocês Hoje, a mamãe ganhou um vaso de violetas As flores eram muito lindas E tinham duas cores Então, eu quis saber se elas eram perfumadas Como as flores do jardim da vovó Mas daí, quando eu fui cheirar as florzinhas Eu caí E o pior de tudo É que o vaso caiu comigo Então, eu fiquei com medo que a mamãe visse E escondi tudo atrás da cortina Sim! Logo, logo, sua mamãe vai descobrir tudo E não vai gostar nadinha disso Não vai mesmo Mas e agora? O que eu faço, Bru? Ah, por que você não tenta consertar o vaso? Boa ideia, Bru! Você me ajuda? Eu? Mas eu não fiz nada Por que eu tenho que ajudar? Porque você é meu amigo E os amigos te ajudam A Pro sempre diz isso Então eu ajudo Olha ele aí Ele ficou todo bagunçado É, mas a gente vai arrumar tudo Você segura esta parte Que eu seguro esta outra Está bem Agora é só encaixar as duas E colocar as florzinhas aí dentro Ai, vai logo, Mica A sua mamãe pode aparecer Estou indo Hum, você acha que ficou parecido com o que era, Bru? Hum, acho que ficou igualzinho Ufa! Ainda bem que você achou Porque eu achei que ficou um pouco diferente Ei, mas você nem viu como o vaso era antes É, acho que não ficou muito igual E agora o que a gente faz, Bru? E se você falar pra mamãe que foi o seu irmão que quebrou? O Daniel? É, fala que ele deu um pulo gigante do secadinho Se pendurou na cutina E ficou se balançando até que bateu no vaso Que caiu no chão Acho que a mamãe não vai acreditar, Bru É melhor a gente se esconder em algum lugar Isso, vamos pra casa da vovó Não, a vovó vai querer saber Por que a gente está se escondendo lá E vai contar tudinho pra mamãe É mesmo Ai, não, meu vaso Alô? É você, querido? Acho que é o seu papai Você não sabe o que aconteceu O Daniel jogou o chocalho no vaso que sua irmã me deu E ele quebrou Ufa! Tem razão É melhor tirarmos o chocalho do Daniel Antes que ele quebre outra coisa Não quero que o Dani fique triste Não mexa, não toque Fique longe disso aí Se cair, vai quebrar E não dá pra consertar Eu vou chegar devagarinho Só pra ver o que tem lá A mamãe nem vai saber Nada vai acontecer Que barulho foi esse? Não foi nada, não É mentira do barulhão Não tem como esconder A mamãe sabe tudo É melhor dizer a verdade Foi culpa da curiosidade A mamãe não pode tirar o chocalho do Dani E agora, Mikkel? O que você vai fazer? Não tem jeito Eu vou ter que contar tudo Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau